Olá, tudo bem com vocês? No primeiro, no segundo ano, Tio Renato morrendo de saudade, não vem a hora de tudo passar, pra gente poder se ver, se encontrar, né? E fazer as aulas na quadra. Enquanto tudo isso não passa, a gente tá por aqui ainda, as aulas online, eu mandando as aulas pra vocês, vocês fazendo, tô curtindo pra caramba, o Nelson aí mandando sempre, parabéns Nelson, Ana Clara, Antônio, Davi também mandou, é muito legal isso, a Maria Clara fazendo comigo aqui, os alunos se interagindo aí nos vídeos, fazendo em casa, mostrando que tão firme e forte aí nessa quarentena aí, se cuidando, né? O que é o mais importante. Então hoje, continuando o conteúdo, aulas de esportes de precisão, tá? Lembra lá dos esportes precisão? O que que a gente tem que fazer? Acertaram? Alvo. E pra aula de hoje, a gente vai precisar de uma caixinha de ovo, tá? Caixinha de ovo e bolinha. Ô professor, eu não tenho bolinha, a bolinha de pingue-pongue, pode ser, quem tiver aí, tá? Tranquilo. Eu não tenho, como é que eu faço? Bolinha de papelão, tá? O objetivo da aula é jogar essa bolinha, né? De cima pra baixo, pra lá. Tá? Depois vocês vão ver eu jogando, eu e a Maria, aí vocês vão ver que é mais fácil entender, tá? Então o objetivo da aula é hoje. Então a gente vai começar jogando por cima essa bolinha, ó, por cima, e depois por baixo, tá? Arremessando por baixo. usando sempre o lado direito, o lado esquerdo. Mão dominante e a mão não dominante. O que quer dizer mão dominante e mão não dominante? A mão dominante de qualquer ser humano, de qualquer aluno, tá? A mão dominante é a mão que você usa pra escrever, pra comer, pra escovar os dentes, tá? Essa é a mão dominante. A mão não dominante é a que você não usa. No meu caso, no meu caso, a minha mão dominante é a direita, tá? Mas tem alunos que tem a mão dominante à esquerda, tá? Então vocês vão jogando. Joga por cima, várias vezes, por baixo, várias vezes, e aí vocês vão brincando bastante aí na casa de vocês, se divertindo. Lembrem lá sempre de fazer a competição com os familiares de vocês. se quiserem na caixinha de ovo aí, ó, colocar em cima, né, cada coluna aqui, ó, tá vendo? Até as colunas, né? Cada coluna vale um determinado ponto aí pra vocês se identificar. O meio vale mais, as extremidades valem menos. Fiquem à vontade pra criar na casa de vocês alguns critérios, tá? Eu e a Maria vamos criar aqui um critério, depois a gente, na hora de jogar aqui, a gente fala pra vocês como que a gente criou, tá? Fiquem com Deus, né? Fiquem com Deus até daqui a pouco, né? Na aula e prática, tá? Até já, já. Tchau, tchau. Olá, voltei. Primeiro e segundo ano, tudo bem com vocês? Então, ó, bolinha, eu, a Maria, um contra o outro. A gente vai tentar jogar lá, lembrando que é... Lembrando que, ó, é jogar de cima pra baixo agora, tá? com a mão dominante. Então, vai. Pode jogar a Maria. Ó, vai tentar acertar ali, ó. Opa, um ponto por favor. Voltamos. Agora, a primeira sequência de arremesso nosso foi com a mão dominante. Agora é com a mão não dominante, tá bom? Então, eu vou começar. agora a gente vai jogar de baixo pra cima, tá? Com a mão dominante, a mão que vocês escrevem, a mão que vocês escovam, os dentes, que vocês comem, tá bom? Pode começar, Maria. Aê, Maria! Então, como eu falei pra vocês, a mão tem a bolinha de ping pong, faz a bolinha de papel, tá? Agora eu vou jogar com a bolinha de papel. A Maria vai jogar com a bolinha de ping pong com a mão não dominante. Vai lá. Boa, Maria! Voltamos aí mais uma vez, só que agora com a bolinha de ping pong, se vocês estiverem em casa com a mão de ping pong, vocês vão jogar ela pra pingar antes do chão pra cair na caixinha. Bala, Maria! Pingou duas vezes, a minha não valeu. Boa, Maria! Boa, Maria! Então, voltando, é só assim, piscar uma caixinha de ovo com bolinhas de ping pong. Façam na casa de vocês, façam disputa, tá? Chame os familiares de vocês para participar da aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!